Hoje a gente vai falar sobre acordes de passagem e eu vou apresentar dois tipos de acordes de passagem que vocês podem usar pra melhorar as progressões de acordes de vocês, pra expandir o campo harmônico, né? Sair daqueles sete acordezinhos maçantes ali e chega uma hora que cansa, a gente quer fugir pra outras sonoridades, pra outras cores, né? Então vamos lá, dois acordes de passagem pra gente usar. O primeiro deles é um acorde diminuto de passagem. O que é um acorde diminuto de passagem? Os acordes diminutos de passagem a gente pode usar entre dois acordes de graus vizinhos. Como assim? Por exemplo, se a gente for do primeiro grau pro segundo grau, de um campo harmônico de dó maior, por exemplo. A gente tem o dó maior com o primeiro grau e a gente tem o ré menor com o segundo grau. A gente pode só ir do dó pro ré ou a gente pode botar um acorde no meio, exatamente naquele semitom ali que a gente pula, né? Tem dó, teria o dó sustenido ou o ré bemol no meio. E o ré menor. A gente vai botar um acorde diminuto bem no meio. Então a gente vai ter uma passagem cromática, se for pensar na tônica dos acordes. A gente vai ter o dó. Aí a gente vai ter um dó sustenido diminuto. E aí a gente vai pro ré menor. Esse acorde diminuto, pra ele ser considerado um acorde de passagem, ele tem que ter esse cromatismo, né? Ele tem que estar no meio de dois acordes por um semitom. Tanto pro acorde que sucede, quanto pro acorde que antecede ele. Então a gente pode botar esse acorde diminuto entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro. Entre o terceiro e o quarto acordes do campo harmônico não dá, porque eles já estão ali, numa distância de um semitom. Então não tem como encaixar um acorde diminuto entre eles. Dá pra fazer entre o quarto e o quinto, o quinto e o sexto. E também entre o sexto e o sétimo graus, né? A gente vai de um diminuto pra um meio diminuto, mas fica legal também, né? Então a gente só não pode entre o terceiro e o quarto. E tem que ser entre graus vizinhos. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu pensei numa progressão de acordes só pra gente ver na prática alguns exemplos. São esses acordes aqui. Dó, Fá, Sol, Lá menor, Mi menor, Sol 7. E a gente termina no Dó. Beleza? Então vamos ouvir a progressão só assim. Aqui a gente não tem nenhum acorde de passagem ainda. Como é que fica? Agora a gente vai adicionar alguns acordes diminutos de passagem aqui no meio. Entre o Fá e o Sol, a gente vai botar um Fá sustenido diminuto de passagem, porque o Fá e o Sol são vizinhos, tem o Fá sustenido no meio. A gente usa ele de diminuto pro Sol. E depois entre o Sol e o Lá menor, que também são graus vizinhos, a gente vai usar Sol sustenido diminuto. Então vamos ver como é que fica com os diminutos de passagem. Agora o outro acorde que a gente pode usar também como acorde de passagem. Esse acorde agora que eu vou falar, que é o acorde cromático de passagem, que eu chamo, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele não é que nem o diminuto, por exemplo. O acorde diminuto de passagem é um acorde que tu pode passar por ele mais tranquilo, tu pode deixar ele soando um tempo. Esse cromático de passagem, ele tem que realmente ser bem rapidinho, a gente tem que passar de um pro outro de forma bem rápida. Ele é como se fosse uma pojatura do acorde inteiro que vai vir a seguir. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. No que consiste o acorde cromático de passagem? É o seguinte, a gente tem, digamos, a gente vai de um acorde para o outro. A gente está no Dó maior e a gente vai para um Lá menor. Tudo certinho dentro do campo harmônico. Para botar um acorde de passagem entre esses dois acordes, a gente vai pegar o acorde alvo, o acorde final, o segundo acorde, nesse caso, que é o Lá menor, e a gente vai fazer o Lá menor inteiro, um semitom abaixo. Então ao invés de ser o Lá menor, ele vai ser um Sol sustenido menor, o Lá bemol menor, é questão de enarmonia. Então a gente vai fazer ele, o acorde inteiro, um semitom abaixo, e vai escorregar para o acorde alvo, que é o Lá menor. E tem que ser um movimento rápido, porque se se demorar nesse acorde, um semitom abaixo, ele realmente soa muito estranho, ele vai soar como um acorde errado ali no meio. Mas vamos ver isso na prática também. Agora, a mesma progressão que a gente usou antes, com já os acordes diminutos de passagem, mas a gente vai adicionar esse acorde cromático de passagem no Sol 7 ali no final. Então antes do Sol 7, a gente faz o acorde um semitom abaixo, que ao invés de ser um Sol 7, seria um Fá sustenido 7. Exatamente a mesma configuração de acorde. Se é um acorde maior, a gente vai fazer também um acorde maior, um semitom abaixo. Como nesse caso, um acorde maior com o 7 ou menor, um acorde dominante, a gente vai fazer o mesmo acorde dominante, um semitom abaixo. Por isso que eu falo que é como se fosse uma apujatura do acorde inteiro. Todas as notas do acorde, um semitom abaixo e vão escorregar para o acorde original. Beleza? Então vamos ver como é que fica com essa, além dos acordes diminutos de passagem, com esse acorde cromático. Show, então. A gente já tem aqui um exemplo de acorde de passagem cromático, mas eu acho que a melhor aplicação desse tipo de acorde é num contexto mais gruvado, mais funkeado. Então eu vou tocar aqui um exemplo para vocês. Primeiro uma progressão sem acorde de passagem, depois com acorde de passagem. Vamos lá. Desculpem, as cordas estão meio velhinhas, mas relevem isso aí. Agora com acorde de passagem. Sacaram? É literalmente uma apujatura. É uma coisa bem rapidinha, ó. Não pode se demorar muito nesse acorde, senão fica realmente esquisito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, por favor, mete o dedo no like aí, compartilha, comenta, valeu. Se inscreve. Abraço. Até a próxima.